Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio. Recurso, Barrondira, Anitta, grande homenagem ao João. Essa presença aqui no Semão de Bahia. O Serenal, Terribor, As Polquerosas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com a curtição, vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio.